Oi gente do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Aqui quem está falando é a professora Jace. E hoje aqui no nosso canal da Sul Florista eu vou estar trazendo um vídeo para vocês da Maria Ferreira Artesanato. Ela tem um canal aqui no YouTube, eu vou deixar o link aqui embaixo para você que está assistindo esse vídeo. Depois do vídeo ir lá se inscrever no canal dela também. Ela lá tem várias aulas com frisadores, sem frisadores. As aulas dela são muito dinâmicas, muito práticas e muito produtivas também. Então se você gosta do tema de flores de EVA com frisador, sem frisador, montagens de arranjo, uma aula didática prática e fácil, você também vai estar gostando do canal dela. Eu super recomendo o canal dela para você estar indo lá se inscrever. Então se você já gostou da novidade da Sul Florista e ainda não deixou o seu like, deixe o seu like aqui. E se você é aluno ou aluna Sul Florista, assine a sua chamada deixando o seu like aqui. E depois do vídeo deixe um comentário dizendo o que é que você achou da aula. Então sem mais delongas, vamos para a aula da Maria Ferreira que ela está repleta de dicas para vocês. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda ao canal. Eu sou a Maria Ferreira e a nossa aula de hoje vai ser esse lindo copo de leite. Está vendo? Ó, sem frisador, tá? Ó, tá lindíssimo, tá? Se você estiver gostando aí, deixa o like, compartilha para me ajudar e que não é inscrito, se inscreve, tá? Se inscreve que vai ter sempre novidade aqui no canal. Ó, esse daqui é com pestilho comprado. Esse daqui é o que eu vou ensinar para vocês caso vocês não tiver esse daqui, tá? Então vamos para os materiais. Vamos utilizar uma prancha ou um grill para a gente aquecer nosso EVA. Aqui tem a tinta verde músculo. Você vai utilizar aí uma bucha ou um pincel. Fita crepe. Um palito para marcar. A tinta verde folha. Aqui foi uma mistura que eu fiz. Tá ok? E aqui está o molde da flor e da folha. Tá ok? Ó, eu vou utilizar o arame. Esse é o 18. O tamanho vai da sua preferência, tá? O tamanho que você quer seu arranjo. A mangueirinha. E essa areia amarela que a gente vai fazer o pestilho, tá? Essa areia e essa mangueira foi a minha parceira aqui do canal que me presenteou com a quantidade de areia e de mangueirinha, tá? A areia ela vende lá no site dela. Eu vou deixar na descrição do vídeo caso vocês quiserem comprar essa areinha, tá? Fica perfeito o pestilho. Tá ok? Então vamos para o passo a passo. Ó pessoal, lembrando que essa aula já tem lá no canal, tá? Mas foi no começo lá dos meus vídeos, a iluminação não está muito boa, entendeu? Aí eu resolvi trazer essa aula novamente aqui para vocês, tá? E explicando com mais detalhe também, tá? Porque lá foi aquele vídeo lá do começo, não está muito legal, tá ok? Então o primeiro passo a gente vai pegar aqui ó, como vocês já sabem, a gente vai pegar o palito e a gente vai marcar ela aqui ó, sobre o molde ó. O molde é um coração, né? Feito isso aqui ó, marcou, vamos agora pintar. Vou pegar aqui minha bucha ó, vou sujar aqui, vou tirar bastante o excesso, vou tirar o excesso aqui ó, mas tira mesmo bastante o excesso aí, para ficar aquela pintura bem suave, tá? Você faz um teste fora do seu molde, onde você marcou para ver se está ok ó, tá vendo? Agora o segredo é você passar a bucha de leve, tá? Não passa forte demais para não ficar com muito excesso de tinta ó. Você começa a pegar ó, fora da marcação que você fez e puxando para dentro ó, de fora para dentro ó. O outro lado você faz a mesma coisa, tá? Aí pessoal ó, aqui agora eu vou cortar para poder eu pintar do outro lado, tá? Aí você com sua tesoura aí, eu sempre esqueço de alguma coisa, né pessoal? Aí o outro lado você faz o mesmo processo, tá? Ó, agora aqui a gente recorta na marca certinha. Ó, recortei, pintei de um lado, de outro, tá vendo? Feito isso agora a gente vai dobrar ele e vai fazer uma marca, vai esquentar, vai fazer uma marca no meio, vai fazer duas marcas, a do meio, mais duas aqui na lateral, tá? É, dobrando, esquentando e marcando. Ó, você vai dobrar, ó, dobra certinho, principalmente aqui ó, a ponta, é mais importante do que o fundo, tá? Ó, dobra certinho ó, aí dobrou aqui ó, você vai vir com a prancha e vai esquentar só a beiradinha onde você vai dobrar, não esquenta o EVA todo não. Ó, esquentou bem ó, aí você vem aqui com a mão ó e marca, tá? Ó, marca, chega aqui ó, aqui você vai dar uma puxadinha, tá? Ó, desse jeito ó, ó, pra alongar a ponta, alongar a ponta e ficar tortinho desse jeito ó, alongar e ficar tortinho assim, tá? Ó, aí feito isso você vai vir novamente, ó, fez essa dobra aqui ó, tá vendo? Aí você vem aqui ó, faz outra marca, dobra, ó, dobrou, vem aqui ó, esquenta bem na beiradinha e aqui faz isso ó, vai dando apertadinha assim ó, com as duas mãos, que é mais rápido pra não ficar lugar mais amassado e outro não, tá? Isso aqui ó, não importa pra ponta não, tá? Não liga pra aqui porque aqui vai ser desfeito. Ó, fiz duas, tá vendo? Agora eu venho de novo aqui, é bem no cantinho ó, virado pra cá ó, eu faço outra novamente, outra dobra. Aí eu dobro e esquento. Ó. Mas pode marcar aí e esquentar bem pra ficar bem marcadinho, só não puxa, tá? Faz assim ó, só isso, só apertar ó. Ó. Tá vendo? Esse lado a mesma coisa, tá? Eu vou fazer e volto pro vídeo não ficar grande. Ó pessoal, lembrando que é tudo pra um lado só, tá? Ó. Como ficou. Olha. Aqui você vira, ó. E aqui você vai, bota a cola aqui ó, e aí você vai virar ao contrário, tá vendo? Você marcou, ó, a pontinha tá pra cá, você vai colar ela desse jeito aqui ó. Ó. Tá vendo? Olha. Que lindo. Então vamos lá. Eu colo primeiro pra depois bolear as laterais, porque fica mais fácil, tá? Ó. Coloco cola aqui ó. E faço isso ó. Aí eu colei ó. Deixei um buraquinho só bem pequenininho. Que é onde vai entrar o arame. Ó. Pronto. Aí feito isso aqui, a gente vai desfazer toda essa beirada aqui. No caso vai esquentar, deixar molinho ó. Ó. E agora você vai vir aqui e vai fazer isso ó. Tá vendo? Com o dedo você faz assim ó. Vai deslizando aqui ó. Ó. Você vai virar todo pra cá ó. Ó. Pro mesmo lado que você fez essa ponta, você vai virar aqui ó. Ó como ele vai ficar. Tá vendo a diferença? Ó. Aqui ainda dá pra fazer mais ó. Pra poder deixar ele bem bolinhadinho. É só esquentar aí ó. Que ele começa a fazer sozinho ó. Depois que você faz isso ó. Ó. Olha. Agora vamos fazer esse lado. É a mesma coisa. Esquentou. Esquenta e faz isso ó. Ó. Vai segurando com a mão e o outro dedo vai deslizando aqui assim ó. Desse jeito ó. Ó. Que lindo. Tá vendo pessoal? Ó. Tá vendo? Então. Feito isso. Se você quiser alongar mais a ponta aqui ó. É só esquentar. E alongar ele mais ó. Tá vendo? Como fica lindo, prático. Muito fácil de fazer pessoal. Tá? Pra você fazer desse jeito. É mais fácil do que assim ó. Porque assim fica com marca de mão tá? Com a marca do seu dedo. Fica de ponta. E aqui não ó. Aqui quando ele tá colado. Por isso que é bom colar logo. Porque ele já vira praticamente só. Tá vendo? Aí feito isso. Vou colocar aqui. E vamos fazer o pistilho que eu falei pra vocês. E eu esqueci que você vai precisar de um pedacinho de EVA amarelo pra gente enrolar. Tá? Ó. Com um pedacinho de EVA amarelo. O tamanho do EVA amarelo também. Vai aí da sua preferência do tamanho do pistilho que você quer também. Entendeu? Se você for fazer um copo de leite grandinho. Você vai colocar maior. Tá? Aí você enrola aqui ó. Enrola bem enroladinho. Ó pessoal. Enrolei. Tá vendo? Se você quiser mais grosso. Você enrola mais uma camada de EVA. Tá? Aí eu vou pegar aqui ó. Vou pegar meu... Minha areinha. Vou colocar assim. E vou molhar esse daqui todo de cola. Ó pessoal. Molhei ele todo de cola. Aí feito isso a gente vai vir ó. Vou colocar dentro da areia e vou esperar um pouquinho. Tá? Pra depois eu virar o outro lado. Tá vendo? Aí eu venho ó. Corro aqui novamente. Ó pessoal. Ficando assim. Se ficar esses falhadinhos assim ó. Você coloca cola ó. Bota um pouquinho de cola. E venho aqui na areia novamente ó. E coloco tá? Ó. Eu achei que ficou perfeito gente ó. E ainda fica com aquele brilhozinho maravilhoso. Então vamos é... Colocar aqui ó. Esse pistilho. Se caso você tiver um desse. Tá? Aí a gente vai pegar o arame ó. Vai colocar aqui ó. Ó. E aqui a gente vai emendar com fita crepe. Tá? Ou fita floral. Se você tiver a fita floral. Tá ok? Aí você pega aqui ó. É. Coloca a fita crepe aqui. Aperta bastante. Tá? Eu acho melhor a fita crepe pra fazer isso aqui. Do que a fita floral. Porque aqui você consegue apertar bastante. E ela não vai partir. A fita floral você não consegue puxar tanto. Tá? Porque ela é muito frágil. Já emendei aqui meu pistilho. Aqui eu pego ó. Encaixo aqui. Coloco cola aqui ó. Na ponta aqui em cima. E aí eu vou encaixar aqui. Ver o lado que eu quero que fique meu pistilho. A posição ó. Ó. Chega aqui eu encaixo bastante. Puxo essa ponta aqui. Porque eu quero ele bem pra frente assim ó. Então eu ó. Dou uma puxadinha ó. Pra poder ele ficar bem encaixadinho. Ó. Tá vendo? Como fica perfeito lá dentro. Aqui ó. Pego minha mangueira. Coloco aqui dentro. Ó. Vou cortar a mangueira. Um pouquinho mais curta do que o arame. Tá? Que é pra poder você fazer o remate do arame. Ó. Vou colocar a cola na beiradinha da mangueirinha aqui ó. E vou encaixar bem aqui no fundo da minha flor. Aqui embaixo. Ó. Sobrou. Tá vendo a quantidade? Tem que ser a mangueira um pouquinho menor do que o arame ó. Aqui agora você pega o alicate ó. E ó. Faz uma dobra. Aí agora você vem com a sua fita crepe ó. Ó. Eu enrolo assim ó pessoal. Eu enrolo primeiro uma camada de fita aqui ó. Em cima. Certinho assim ó. Pegando na beiradinha da flor tá? Ó. Ó. Tá vendo? Eu faço isso. E agora eu boto assim meio de ladinho ó. Ó. Coloco aqui ó. Meio de lado. E aí eu vou descendo enrolando. Pra não ficar encolhido a fita crepe tá? Tá vendo? Você pode fazer uma camada de fita crepe. Pode botar duas. Eu vou colocar uma pra mim é o suficiente. Porque eu vou pintar. Ó. Eu enrolei. Chega aqui embaixo eu faço o mesmo processo que eu fiz aqui tá? Ó. Pra cobrir bem esse arame. E ficar bem reforçado. Reforçado. Pra quando você enfinhar dentro da sua argila. Não correr o risco do papel se soltar e ficar o arame de fora né? E nem a mangueirinha aqui ó. Eu coloco aqui ó. Ó. Tá vendo? E aqui também ó. Aqui agora a gente pinta. Ó pessoal. Pra nós pintar aqui em cima ó. E não manchar a sua flor com a bruxa. Caso você não tiver pincel. Você vai fazer isso aqui ó. Tá vendo? Ó. Corta um pedacinho assim ó. Bem fininho ó. Com essa beiradinha bem fina. Tá? Aí você vem com sua tinta ó. Pega aqui ó. Pode ser um pedaço de esponja também maior tá? Ó. Tá vendo? Aí você vem aqui ó. E pinta certinho ó. Aonde tá a fita crepe ó. Ó. Então não vai passar disso aqui. Tá vendo? Aí feito isso você vai ó. Pintando aqui e puxando pra baixo ó. 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 Vai puxando pra baixo. Aí se você quiser agora usar uma bucha maior. Você usa. Porque a pequenininha você vai passar certinho ali. Não vai manchar a sua flor tá? Agora você pode vir com a. Com a buchinha maior ó. Vem com a buchinha maior e termina. De pintar pra ser mais rápido tá? Pintei ó. Olha. Tá vendo? Agora vamos colocar o pestilho que a gente fez de areia. Tá vendo? Ó que lindo. Ó. Essa parte aqui é o mesmo processo do outro. Tá pessoal? Ó pessoal. Fiz aqui ó. Agora vamos pra nossa folha tá? Pessoal esse arranjo tem bastante copo de letro. Eu fiz ele bem grande mesmo tá? A altura dele é... É... A altura dele mede 72 centímetros tá? É do vaso pra cima né gente? Completo. No vaso já. Vou colocar a foto dele pronto aqui pra você ver tá? Vamos fazer as folhas agora tá? Ó. Pra fazer nossa folha eu vou marcar aqui ó. Vou fazer só uma folha tá? Aí você pega o seu palito. Marca. Ó. Marcou. Aí você vai fazer a nervura da folha tá? Você vai botar uma tira ó. Aqui no meio certinho. Ó. Bota uma tira bem... Ó. Tá vendo? Aí você pega aqui ó. E vai fazer a nervura ó. Não precisa chegar até nessa linha aqui não tá? Pode terminar aqui assim ó. Ó. Mas sempre tortinha. Agora do lado de cá você coloca ó. Entre ó. Entre um e outro. Entre uma e outra você coloca daqui ó. Tá vendo? Ó. Na direção do meio aqui ó. Eu vou fazer a nervura do outro lado ó. Ó. Tá vendo? Vou fazer esse processo na folha toda. Pronto. Feito isso ó. Vou pegar agora minha tinta. Ó. Com a minha tinta verde músculo. Vou colocar um pouco no pincel. Não precisa de muito tá? Aí eu vou vir aqui ó. Pintando de dentro pra fora. Começando da ponta tá? Você vai puxando a tinta. Em formato disso aqui tá? Seguindo essas nervuras aqui ó. Desse jeito ó. Você bate o pincel. Fora da marca tá? Pra quando você chegar aqui. Aqui dentro já tá suave. Ó. Puxando. Meio pra baixo ó. Pode bater. Pode começar a pintura fora da marca tá? O outro lado. Você vai fazer o mesmo processo. Começa da ponta. E vai descendo desse jeito aqui ó. Ó. Deixando esse meio verdinho tá? Ó pessoal. Desse jeito. Se você quiser esse espaço aqui verde. Um pouco menos. Você faz tá? Ó. O outro lado da folha. Você pinta toda. Tá? Escolhece ela toda atrás. Eu vou cortar aqui. Pra poder eu pintar atrás. Daqui a pouco eu volto. Recorta na marca certinha ó. Que esse borrado aqui vai sair. Tá vendo? Ó. Agora eu vou pintar aqui atrás. Ó pessoal. Pintei atrás. E aqui ficou assim. Agora vamos colar nosso arame aqui tá? Ó. Antes de colar nosso arame. Eu vou enrolar uma camada de fita crepe nela tá? Vou colar aqui. Que é pra ficar bem colado na minha folha. Não ficar soltando depois tá? Enrolei. Agora eu coloco cola aqui ó. Eu coloco na marca certinha. Que eu fiz a nervura da folha ó. Com alguma coisa você pressiona assim ó. Pra poder ter certeza que tá bem colado tá? Você pega aqui ó. Coloca uma pontinha de cola aqui. Colocou. Você dobra aqui. E aqui você vem com a outra por cima ó. Ó. Tá vendo? Desse jeito. Porque aqui a gente vai enrolar depois uma camada de fita. Então você já começa a enrolar daqui de cima tá? Ó. Fazendo logo o acabamento. Ó. Agora eu venho com a fita ó. Novamente. Vou deixar essa parte aqui um pouquinho mais grosso tá? Ó. Coloco aqui ó. E enrolo aqui. Ó pessoal. Agora vamos pintar tá? Aqui o caulo e aqui embaixo. Você pega aí sua tinta verde músculo. Aí você vai ó. Cobrir todo o arame. Vem dando batidinhas assim ó. Aqui o que mancha na beirada. Você vai pegando e puxando assim pra cima ó. Ó. Pra não ficar com essa marca forte tá? Ó pessoal. Lembrando que pra fazer esse degradê aqui. Eu usei o verde folha tá? Então se você não tiver o verde folha. Você pode pintar com a tinta verde folha. E depois que você pintar você vem com o verde músculo pelas beiradas fazendo o mesmo processo que eu fiz tá? Aqui ó. Já pintei tá vendo? Aí feito isso agora você vem ó. Pra frisar. Você vai fazer o que? Você vai dobrar o contrário tá? Ó. Dobra. E aqui você vai esquentar essas beiradas tá? Ó. Ó. Ele vira sozinho tá vendo? Ó. Ó. Aí aqui se você quiser ó. Deixar ela mais ó. Envergadinha você faz isso ó. Ó. Tá vendo? Ó. Ela boleia praticamente sozinha. Tá? Então você vai fazer. Você vai fechar ela assim e esquentar. Pra não sair essas marcas. Porque se você frisar assim ó. Você corre o risco de perder toda essa marca tá? Ó pessoal. Eu sempre esqueço de alguma coisa tá? Você vai precisar de uma tinta branca. Se caso você quiser aquela manchinha na folha. Se você não quiser. Você pode deixar assim também. Porque tem a folha de dois jeitos. Tem daquela pintadinha. E tem dessa toda de uma cor. Então você vai fazer o que? Você vai pegar a sua bucha ó. E vai fazer essa pontinha aqui ó. Ó. Tá vendo? Bem pontudinha. Aí você vai pegar aqui sua tinta ó. Um pouquinho de nada tá? Tira de bastante o excesso. E vem aqui e vai dando essas batidinhas ó. Ó. Bem de leve ó. Tá? Ó. Ó. Aí vai a quantidade de pintinha que você quer na sua folha tá? Ó. Separada ou perto. Você quem vai dizer. Ó pessoal. Ficando assim ó. Ó. Eu confesso pessoal. Que eu fiz isso aqui. Mas eu não gostei tá? Eu continuei fazendo. Porque eu fiz o arranjo todo com essas manchinhas. Tá? Mas se eu tivesse pensado antes. Eu não tinha feito. Eu tinha deixado ela do jeito que ela tava mesmo. Tá? Mas como. É. Existe aí gosto. Pra tudo que é jeito né? Então. Talvez alguém aí goste né? E queira fazer. Então. É só fazer esse processo aqui com a bucha ó. Arredondar. Bem pequenininho. Porque quando você encaixa. Ela vai espalhar. Então você faz essa ponta bem pequena. Tá? Então. Eu vou colocar aqui. Vou mostrar como ficou meus arranjos ó. O copo de leite tá aqui. Eu vou mostrar pra vocês como ficou o arranjo todo. O vaso que eu coloquei. Eu gostei bastante. E espero também que vocês gostem. Então lembrando. Se vocês gostar. Deixa o like. Compartilha. Porque o primeiro vídeo desse que eu fiz gente. Deu bastante visualização. Espero que esse também dê. E que você deixe bastante joinha pra mim. Tá? E sobre a areia. Eu vou deixar na descrição do vídeo lá. O número. E o site de Fabiana. Pra vocês comprarem. Tá? Se caso vocês quiserem. Olha pessoal. Ficou assim. Eu coloquei nesse vaso. Tá vendo? Ó o vaso. Ó. Eu coloquei aches menor. Aches maior. Então. Aqui você vai a sua preferência. Vai arrumando aí do jeito que vocês querem. Eu fiz um arranjo muito grande. Tá? Esse arranjo aqui vai ser pra minha casa. Por isso que eu fiz ele desse tamanho. Tá pessoal? Eu vou arrumar minhas folhinhas aqui. Vou colocar a folha no lugar. Vou colocar aqui. E trago pra vocês verem. Tá? Então pessoal. Olha. O nosso arranjo ficou assim. Ó o vaso. Tá? O vaso é de jornal. Ó. Eu acho que eu exagerei nas flores. Né pessoal? Fiz flor. Que dá pra dois arranjos. Tá? Mas como eu queria um arranjo bem grandão assim. Pra eu colocar na minha mesa. Então eu acho que tá perfeito pessoal. Tá valendo. Né? Ó. Eu acho que tá pegando um pouco mais de folha. Tá? Pra quantidade de flor. Ó. O pestilho que a gente fez com areia. Tá vendo? Ó. E o comprado. Ó. Pra quem não tem esse pestilho aí pessoal. Eu acho que sai super legal. Tá? O de areia. Ó. Então. A nossa aula ficou assim. As folhas. Eu não gostei muito das pintinhas. Tá? Eu. Depois talvez eu possa até trocar. Entendeu? Colocar essas folhas em outro arranjo. E fazer as folhas pra ela. Sem pintinhas. Tá? Mas ficou assim. As flor eu gostei. O modelo da folha. Só não das pintinhas que eu não gostei. Gostei do vaso também. Porque ficou grande. Ele mede 72 centímetros. Tá? Daqui do vaso. Daqui de baixo. Até a arte maior. Tá ok? Então. Espero que vocês gostem. Se gostar. Compartilha. E deixa aquele like. Tá bom? Porque aí vocês vão estar me ajudando muito. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.